E aí meu amigo, e aí minha querida amiga, tudo bem com vocês? Já pensou você ganhar um dinheiro na internet? É isso mesmo, uma renda extra com a internet, em casa, com o seu celular? Meu querido amigo e minha querida amiga, isso pode ser uma realidade na sua vida. Você conseguir um salário mínimo, ou mais que um salário mínimo, todos os meses, de uma forma bem simples. Nós fomos atrás de um curso bem completo, onde te ensina a ganhar dinheiro com a internet. E se você quiser adquirir esse curso, é bem baratinho, R$19,90. Você vai clicar no link aqui na descrição do vídeo, ou então fixado no primeiro comentário, e poderá adquirir esse curso por apenas R$19,90. Se você quiser ter um dinheirinho com a internet, é simples, é só adquirir o curso. Vai lá conferir, é completasso. E vamos continuar no vídeo, valeu! Crédito Acredita. Um crédito pra você que está inscrito no Cadastro Único, pra você, beneficiário do Bolsa Família. O presidente Lula falou sobre isso, foi sancionado a lei. Mas a dúvida que não quer calar é a seguinte. Quando vocês, beneficiários do Bolsa Família, vocês que estão no Cadastro Único, poderão solicitar esse crédito? Quando que a Caixa, o Banco do Brasil, vai começar a liberar esse crédito? Quem pode pegar? Como você pegar esse dinheiro? Calma que nós vamos explicar todos esses detalhes, porque nós temos informações novas pra vocês sobre o Crédito Acredita. Então, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e esmaga o dedo no like pra dar aquela moral ao nosso canal, certo? Outra coisa importantíssima. Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família sem demora. E sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Pois bem, Programa Acredita, um programa que foi publicado pelo governo federal, onde está trazendo muitas esperanças pra aqueles beneficiários do Bolsa Família, aquelas pessoas que estão inscritas no Cadastro Único, que querem montar o seu próprio negócio, que querem pegar esse crédito, montar ali, ajeitar a sua salão de manicure, salão de pedicure, cabeleireiros, pedreiros, outra coisa que você queira fazer com esse crédito. Pois é. E o governo soltou lá, dizendo que a lei foi publicada, foi sancionada pelo presidente Lula. As mil maravilhas. E o que foi que eu disse pra vocês na sexta, no Sá, no domingo? Disse, olha, vamos aguardar o decorrer desta semana, pra que nós possamos ali trazer algo com mais clareza pra vocês, não é mesmo? E o que você tem que entender? Foi sancionada aí a lei, como vocês podem ver, presidente Lula, sanção de lei do Programa Acredita no Primeiro Passo, que é o programa destinado pra vocês do Cadastro Único, pra vocês do Bolsa Família, não é? E neste primeiro momento, nós só temos ali sete estados que estão funcionando, entre aspas, esse crédito acredita. O Pará, Rondônia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba. Porém, temos dois bancos, Banco do Nordeste e o Banco Amazônia. E eu sei que vocês vão me perguntar, Jefferson, mas já está valendo? Calma, que nós vamos entrar nesse mérito logo, logo. Olha só aí a lei, a lei do Programa Acredita, que é a lei 14.995, que foi publicada no Diário Oficial da União, lá no dia 10 de outubro, na última quinta-feira, se eu não me engano, tá? E aí fala todos os detalhes. Também o presidente Lula falou, nesses últimos dias, sobre o Programa Acredita. Olha só o que ele disse aí ao lado, veja só. Sancionei um projeto de lei chamado Acredita, que é o projeto de lei que mais vai garantir financiamento para pequeno e médio empreendedor, para pequeno e médio empresário, para a cooperativa, para o pessoal do Bolsa Família que quiser fazer um negócio, sabe, ele vai ter crédito. Então, vai ser o maior programa de crédito já feito na história desse país, para pequeno e médio empresário, para pequenos empreendedores, porque, na verdade, a gente quer que a pessoa viva, que a pessoa vença. O nosso papel é dar apoio para ele. Pois é, isso aí, o presidente Lula falando, a publicação da lei, tudo bonitinho, não é? O próprio Ministério do Desenvolvimento Social publicou essas matérias aí, que diz, olha só. Sancionado o programa Acredita no primeiro passo, oportunidade de inclusão produtiva para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inscritas no cadastro único. Aí vem essa outra aí, dizendo que 1,25 milhão de transações de microcrédito até 2026, onde será investido 7,5 bilhões de reais. Pois é, vamos ver se de fato vai acontecer. E diz aí como vai funcionar. Será empréstimos a juros bem abaixo do mercado. Atuação prioritária, junto a mulheres, jovens, negros, membros da população tradicionais e ribeirinhas e pessoas com deficiência terão ali prioridade nesse crédito. Mas tem mais, olha só aí o terceiro ponto. Sem necessidade de quê? De avalista. Estão vendo aí, não é? Sem necessidade de avalista. E olha ali as orientações. Sobre planejamento e comportamento das operações. Agora eu sei que muitos de vocês vão me perguntar, Jefferson, será que já está funcionando? Eu tinha dito a vocês no domingo, eu acho, e na sexta-feira. Eu disse, olha, vai na próxima semana lá no Banco do Nordeste, no Banco Amazônia, e verifica se eles já estão cumprindo a lei, se eles já estão liberando esse crédito acredita. E olha só alguns comentários que vocês nos mandaram aí na tela, vejam só. Olha só, um diz, Dr. Jefferson, olha que coisa, a menina do Banco Amazônia disse que eles estão esperando que o governo libere umas regulamentações para que eles possam ofertar esse crédito. Olha essa outra aqui. Jefinho, aqui no Banco Amazônia, não, Amazônia não estão liberando ainda, não. Já fui em duas agências e nada, e nada ainda. Eles estão informando que estão esperando a central fazer a liberação e liberar umas regras. Como assim? Olha essa outra aí. Prezado amigo Dr. Jefinho, acabei de sair do Banco do Nordeste e eles continuam só oferecendo o crédito amigo. Estão pedindo um avalista e liberando apenas para quem é microempreendedor. O homem lá me informou que esse seria o único crédito. Como assim? E o crédito acredita? E essa questão que não precisa de avalista, como é que estão querendo avalista agora? Olha essa outra. Oi, Dr. Jefferson, fui ao Banco do Nordeste e eles continuam disponibilizando apenas o empréstimo conhecido como Crede Amigo. Crede Amigo, é o Crede Amigo. Porém, estão exigindo avalista e limitando a concessão aos microempreendedores. Segundo o gerente da agência, um absurdo isso. O senhor não acha? Claro que eu acho, porque tem que ser cumprido a lei. Agora, meu amigo e minha querida amiga, eu sei que vocês vão me perguntar, Jefferson, por que os bancos ainda não estão liberando? Jefferson, por que a Caixa Econômica ainda não liberou? Eu vou trazer para vocês aqui um áudio do diretor da Caixa. Olha o que ele fala. Presta muita atenção. Bom dia, Dr. Jefferson. Olha, nós aqui da Caixa estamos aguardando o governo federal expandir o programa e liberar as regulamentações. Só assim vamos ofertar o produto, ok? Vou trazer de novo para vocês verificarem. Olha só. Bom dia, Dr. Jefferson. Olha, nós aqui da Caixa estamos aguardando o governo federal expandir o programa e liberar as regulamentações. Só assim vamos ofertar o produto, ok? Abraço. Então, o que aconteceu? Depois desse áudio aí, eu fui verificar que história é essa de regulamentações, porque a lei já foi sancionada, já foi publicado, tudo bonitinho. E olha só o que diz aí no site do Senado Federal. Presta atenção. Olha só. Acredita no primeiro passo, que é o crédito para vocês que estão no cadastro único, vocês que são beneficiários do Bolsa Família. Olha o que diz aí. Sancionada lei que facilita empréstimo para pequenos negócios. Acredita no primeiro passo. O programa Acredita no Primeiro Passo busca a qualificação profissional e a inserção de pessoas em vulnerabilidade social e econômica no mercado de trabalho por meio do emprego e do empreendedorismo. Ou seja, esse crédito Acredita quer colocar vocês do Cadastro Único, vocês do Bolsa Família, quer ensinar vocês a empreender, terem o seu próprio negócio. E continua. Para isso, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, poderá promover contratação de agentes estruturadores de negócios para dar suporte ao público. Agora, olhem essa parte que está sublinhada. Um ato futuro, ou seja, no futuro da pasta, deve detalhar objetivos, as ações e como o programa será monitorado. Então, a lei foi publicada no Diário Oficial da União. Porém, a lei não saiu com todos os detalhes. E o Ministério do Desenvolvimento Social, por meio de uma regulamentação, por meio de alguns detalhes, vai colocar esses detalhes na lei do programa Acredita. Vai acrescentar os detalhes na lei do programa do Acredita. Para que possa detalhar juros, como você vai solicitar, quando poderá solicitar, todos esses detalhes nessas regulamentações. Por isso que um dos diretores da Caixa falou assim, olha, nós estamos aguardando o governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Social, publicar essas regulamentações, esses detalhes sobre o crédito Acredita. Por isso que a Caixa Econômica, por isso que o Banco do Brasil ainda não fez essa liberação com esses detalhes. Entendeu aí, meu querido amigo e minha querida amiga? Jefferson, e quando a Caixa, quando o governo vai liberar esses detalhes aí? Eu não sei. A regulamentação logo, logo deve estar pronta. nós já mandamos aqui algumas mensagens para os secretários do ministro Elton Dias, para os assessores, para verificar o que eles têm a dizer sobre essas regulamentações. Entendeu? Então, o que nós temos que entender? Foi publicado a lei, Banco do Nordeste e o Banco Amazônia ainda estão fazendo aqueles empréstimos do Acredita. O Banco Amazônia não liberou do Crede Amigo, desculpa, o Banco do Nordeste principalmente, está liberando só o Crede Amigo, ainda não estão liberando o Acredita. A princípio, estou indo aqui no que vocês que foram lá me passaram. É, muitas pessoas me disseram Jefferson, eu fui lá e eles não estão liberando ainda não o Acredita, só estão liberando o Crede Amigo. Jefferson, eu fui lá no Banco Amazônia e eles ainda não liberaram o Acredita não. Estão dizendo que estão aguardando alguns documentos, algumas regulamentações, algumas regras. Pois é, vamos aguardar para ver o que de fato vai acontecer. Estamos aqui sempre cobrando, sempre investigando, sempre olhando e verificando como é que vai funcionar essa questão do Acredita. Uma promessa muito bonita, porém na prática ainda não está acontecendo aquela conversa bonita que foi publicada pelo presidente Lula, pelo ministro e os demais líderes do governo. Qual a tua opinião sobre isso? coloca aqui nos comentários. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! e foi! E aí E aí Obrigado.